Qual lugar que você mais fica na tua casa? Tirando a cama, com certeza é o sofá, né? Então por que você vai ficar com um sofá que não é confortável, que já tá ficando feio? Sabe aquele sofá que teus filhos cresceram nele? Tomando lanche, fazendo merendinha, pulando, dormindo, babando... Não, se ele já tá detonado, vale a pena você trocar aqui na show de sofás. Por quê? Eles são com 40% de desconto. Gente, 40% é um super desconto, não é pouco não. Então, olha, pra você ter uma ideia quanto vai ficar um conjunto estofado como esse, neste modelo, olha, dá uma olhada os tecidos que você vai ter pra escolher, tá? Fora esses tem mais. De R$ 49.900, você vai pagar R$ 29.900 cruzeiros. É um super conjunto, né? Ou esse aqui, ou esse aqui, olha, esse aqui bonito também. Mesmo preço de R$ 49.900 cruzeiros por R$ 29.900. É muito desconto. Se você gosta de Corino, esse conjunto que você tá vendo, você não vai acreditar. O preço realmente é pra você vir voando R$ 19.900 cruzeiros o conjunto em Corino, em várias cores. Não tem só essa, tá? Você que tá precisando pra colocar em casa, ou você que tá precisando pra colocar no escritório, né? Uma sala de espera, gente, é muito barato. R$ 19.900, realmente não é em todo lugar que você vai achar, tá? Por isso que aqui é um show de sofás. Amanhã, das 10 às 18, esse preço vai ficar até sábado que vem. Avenida Santa Catarina, 1165, aqui na Vila Santa Catarina, o telefone é 564-7309. Muda o teu sofá. Não fica, sabe, mal acomodado, olhando e detestando a tua sala por causa de um sofá mais ou menos. O preço aqui tá bom demais. Aproveita. O preço aqui tá bom demais. 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 Obrigado.